O quinto ano, tudo bem com vocês? Chegamos na hora da nossa aula. Hoje nós vamos continuar a aula 1, parte C, que também é matemática. Na aula passada, que foi a parte B, nós trabalhamos uma parte da matemática e agora nós vamos terminar a matemática. Então, é a parte C, nesse mesmo material que você tem da aula 1. Pode pegar aí seu material e vamos nos preparar. Para quem não lembra, eu sou a professora Adriana Pedroso. Na última aula, nós falamos sobre o sistema de numeração decimal e falamos bastante sobre as ordens. Então, eu trouxe esse slide da aula anterior para você relembrar. Então, nós falamos, né? A ordem é a posição na qual o algarismo ocupa em um número, sendo analisado sempre da direita para a esquerda. Isso vocês já sabem, nós já nos lembramos na aula passada. E aí, nós pegamos o exemplo do número 222. Então, o número 222, da direita para a esquerda, como falamos, nós temos o algarismo 2, que pertence às unidades, portanto, vale 2. O outro algarismo 2, na ordem das dezenas, portanto, ele vale 20. E o outro algarismo 2, na ordem das centenas, que vale 200. Então, para você relembrar, trouxemos aí esse número como exemplo para falarmos das ordens. Agora, nós vamos na próxima, no próximo slide, que já é mesmo da aula de hoje, que nós vamos falar agora sobre as classes, que tem tudo a ver com as ordens. Aqui, nós trouxemos para vocês o quadro valor lugar, que também é chamado de quadro de ordens. Então, olha só. Já a classe é um conjunto de três ordens seguidas, ou seja, a cada três ordens temos uma nova classe. Observe o quadro abaixo, que apresenta o numeral 16.224, distribuída em suas ordens e classes, e ainda a classe seguinte, que é a classe dos milhões. Nesse quadro valor lugar, no número 16.224, nós não utilizamos nem a ordem da centena de milhar e nem a sétima, oitava e a nona ordens, que fazem parte da classe dos milhões. Nós não utilizamos, mas trouxemos aqui para vocês, nesse quadro, para vocês entenderem que esse quadro de ordens, ele também é infinito, como está dizendo aqui embaixo. Lembrando que as classes, assim como as ordens e os numerais em si, eles são infinitos. Lembra que na aula passada, eu relembrei com vocês, com os algarismos de 0 a 9, nós podemos formar qualquer numeral, que precisarmos infinitamente. Então, se os numerais são infinitos, as ordens também são infinitas, e as classes também são infinitas. Então, nós temos aqui, primeira, segunda e terceira ordem, que fazem parte da classe das unidades. Depois vem a quarta, a quinta e a sexta ordem, que fazem parte da classe dos milhares. A sétima, a oitava e a nona ordem, que fazem parte da classe dos milhões. Se tivéssemos aqui a décima, a décima primeira e a décima segunda ordem, nós teríamos uma nova classe, que seria a classe dos bilhões, e assim por diante. Aqui, olha o que a Luna trouxe, né? Olha como ela entendeu as ordens e as classes, e olha o que ela está dizendo. Para conseguimos ler números muito grandes, como exemplo, ela trouxe aqui, vou grifar para vocês, ela trouxe o 1.987.485. Então, para ler esse número, temos que os ver como se os seus algarismos estivessem colados. Olha o termo que ela usou, né? Como se estivessem colados aos grupinhos de três. E cada grupinho chama-se classe. Então, olha só, eu sempre dou a dica para os alunos em sala de aula, quando vamos ler um número muito grande, podemos nos confundir, isso é super normal. Então, o que você pode fazer? Você começa sempre da unidade, que é a primeira ordem, e conta um, dois, três. E põe um pontinho, porque aí você vai estar separando a primeira classe. Continua contando, um, dois, três, e põe outro pontinho, você vai estar separando a segunda classe. E isso, sucessivamente, enquanto precisar. Quando você faz isso, fica mais fácil a sua leitura do número muito grande. Olha o que ela continua explicando aqui. Então, a primeira classe é das unidades, porque o seu algarismo mais à direita é o das unidades. E aqui nesse quadro valor simplificado, nós temos aqui a primeira ordem das unidades, novamente. A segunda ordem, dezenas, e também podem ser chamadas de dezenas de unidades, por quê? Porque uma dezena são dez unidades. A terceira ordem, centena das unidades, por quê? Porque uma centena também vale cem unidades. Com mais três algarismos, mudamos de classe. Portanto, é a classe dos milhares. Então, nós temos unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E assim, sucessivamente, como nós vimos no quadro do slide anterior. Vamos fazer a primeira atividade de hoje aqui, que é a atividade dois, porque a atividade um nós já fizemos na aula passada, tá? De acordo com os valores citados através de suas ordens, escreva o respectivo numeral. Lembra que eu falei pra vocês na última aula? Pode usar o grifo a texto. Se você não tiver o grifo a texto, pega o lápis de cor amarelo, que faz a mesma função. Então, olha o que nós temos aqui na letra A. Nós temos três unidades de milhar, mais uma centena, mais duas dezenas. Nós temos que compor esse número, né? Ele está decomposto por extenso aqui. E nós vamos fazer a composição dele. Ele está decomposto pelas ordens. Então, nós vamos pensar. Três unidades de milhar? Três unidades, ó. Quando eu falo unidade, eu sei que é de um em um. Só que é unidade de milhar. Então, mil, mil e mil. Então, se eu tenho três unidades de milhar, eu tenho três mil. Na dúvida, se você achar difícil calcular isso mentalmente, você pode ir pegar o seu caderno e vai anotando aí do ladinho no seu caderno. Pega uma folha, né? E vai fazendo a continha. Não tem problema você armar a conta. Então, nós temos três unidades de milhar, três mil. Anota aí. Mais uma centena. Uma centena, cem. Mais duas dezenas, vinte. Então, se você armou a conta, ou se você pensou mentalmente, você vai ter três mil, mais cem, mais vinte. Quanto deu isso? Três mil cento e vinte. É o que nós temos ali, ó. Três mil cento e vinte. Você vai fazer a mesma coisa com o B, o C, o D e o E. Ó, o B é bem tranquilo. Sete centenas e nove dezenas. O C já é um pouquinho maior. Então, como eu disse, se você sentir necessidade, arme a continha aí no seu caderno. Olha só a letra C. Nós temos uma dezena de milhar. Lembrando, uma dezena é dez. Mas como a gente tá falando de dezena de milhar, dez mil. Seis unidades de milhar. Unidade é de um em um. Mas como é de milhar, é de mil em mil. Quatro dezenas. Cada dezena é dez. E duas unidades. Então, você pode calcular mentalmente. Ou faça aí no seu caderno sem problema nenhum. Próximo. No quadro de ordens, né? De classes e ordens. Distribua corretamente os numerais. Então, nós vamos fazer a distribuição aqui no quadro de ordens. Vamos fazer o primeiro juntos. Aqui nós vamos pegar a letra A. Que é o número 104.350. E nós vamos distribuí-lo aqui no nosso quadro de ordens. Uma dica pra vocês. Sempre comece da unidade, né? Que é a primeira ordem. Depois venha pra dezena. Pra centena. Unidade de milhar. Dezena de milhar. E centena de milhar. Por quê? Como é um número grande, esse número não é tão pequeno. Você pode se confundir na hora de colocá-lo. Nas ordens adequadas aqui no nosso quadro valor-lugar. Então, o que você faz? Vamos começar da unidade, que é a primeira ordem. Então, olha lá. A primeira ordem das unidades é o algarismo zero. Coloca lá. A segunda ordem é o algarismo cinco, nas dezenas. Pronto. A terceira ordem, que é o algarismo três, na centena. A quarta ordem, o algarismo quatro, na unidade de milhar. A quinta ordem, que é o algarismo zero, na dezena de milhar. E a sexta e última ordem desse número, o algarismo um, que é a centena de milhar. Então, olha só. Quando começamos da direita para a esquerda, seguindo a primeira ordem, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, quantas ordens forem necessárias. Você coloca no quadro de ordens corretamente. Isso facilita quando são números grandes. Quando é um número menor, fica mais fácil para você. Então, essa é a dica que eu trago. Vocês vão fazer, então, todos esses outros da mesma maneira que a gente acabou de fazer esse. Próximo. Atividade quatro. Para que um atleta consiga atingir o final de uma maratona, ele precisa percorrer 42 quilômetros mais 195 metros. Vamos grifar essa informação? 42 quilômetros mais 195 metros. Ou, transformando tudo isso em metros, serão 42.195 metros. E aí, vamos nos lembrar por que que virou o número 42.195 metros. Vamos voltar onde a gente grifou em cima. Nós tínhamos lá em cima 42 quilômetros mais 195 metros. Percebam que nós temos duas unidades de medida aí, quilômetros e metros. O 42 quilômetros, nós vamos ter que transformar tudo em metros. E para isso, nós temos que lembrar que cada quilômetro equivale a mil metros. Então, se eu tenho 42 quilômetros, cada um deles vale mil, é só eu pensar. 42 vezes mil. Então, eu vou ter 42 mil metros, mais os 195 metros que já estavam aqui. Então, deu o numeral aqui de baixo. 42.195 metros. Essa questão das unidades de medida, essa conversão de quilômetros em metros ou vice-versa, nós vamos estudar bastante no quinto ano. Mas é bom vocês irem lembrando. O que nós vamos fazer? Olha o que pediu. Utilizando-se desse número, indique abaixo qual é o nome. Vamos grifar o que está pedindo? Qual é o nome de cada uma dessas ordens? Então, olha, pediu uma coisa bem simples. O nome de cada uma dessas ordens. Então, nós vamos colocar uma em cada linha. Eu vou começar da quinta ordem. Vou começar da maior para a menor, tá? Então, vamos colocar aqui uma em cada linha, ó. O 4, o 2, 1, o 9 e o 5. O que você vai fazer agora? Agora, na frente de cada um, você vai escrever o nome da ordem que ele está ocupando nesse numeral. Uma sugestão. Você pode voltar lá no quadro de ordens que tem aí no seu material e colocar, mesmo que for lá embaixo, porque às vezes não sobrou espaço, porque nós já completamos com a outra atividade, mas vai lá embaixo e coloca, né, distribui aqui cada algarismo na sua respectiva ordem. E aí, basta você olhar o nome de cada uma delas e escrever aqui na frente. Bem tranquilo. Em casa, parte 2. Por quê? Porque nós já fizemos a parte 1 na aula anterior. É a mesma atividade que nós fizemos agora há pouco, ó. No quadro de ordens e classes, abaixo, distribua corretamente os numerais. Então, vamos fazer o primeiro, a letra A. A letra A é o menor número que tem aí, que é o 191. Bem tranquilo, né? Então, o 191, eu tenho na primeira ordem o algarismo 1 das unidades, na segunda ordem das dezenas o algarismo 9, e na terceira ordem da centena o algarismo 1 novamente. Como vai ficar lá no quadro de ordens, ó? 191. Vocês vão fazer a mesma coisa com todos esses outros. Lembra do que eu falei agora há pouco? Tá? Principalmente quando o número é maior, comece colocando da unidade, que é a primeira ordem, e vai indo da segunda ordem, terceira ordem, porque facilita pra você. Dois. De acordo com os valores citados através de suas ordens, escreva o respectivo numeral. Então, olha só, nós já fizemos uma atividade como essa, agora há pouco, né? Então, olha só, nós temos aqui, na letra A, três centenas, mais quatro dezenas, mais oito unidades. Então, lembrando do que a gente falou agora há pouco, né? Pode fazer a continha aí no seu caderno? Deve. Se você tiver dúvida, você deve fazer a continha aí no seu caderno. Caso não tenha dúvida, você pode calcular mentalmente. Então, nós temos, ó, três centenas, cada centena é cem, então nós temos trezentos. Quatro dezenas, cada dezena é dez, então nós temos quarenta. Oito unidades, cada unidade é um, então nós temos oito. Então, como que nós temos aí nesse número? Ó, trezentos mais quarenta, mais oito, que dá o trezentos e quarenta e oito. O próximo já é um pouquinho maior, então nós temos uma unidade de milhar, uma unidade de milhar é mil. Três centenas, cada centena é cem, então nós temos trezentos. Quatro dezenas, cada dezena é dez, então nós temos quarenta. E aí você vai calcular quanto deu isso. Na letra C, três dezenas de milhar. Olha só, muitas vezes quando perguntamos para o aluno, quanto é uma dezena de milhar? De momento o aluno fala dez, tá? Uma dezena é dez, mas a gente está falando de dezena de milhar. Então, uma dezena de milhar é de dez mil em dez mil. Então, se eu tenho três dezenas de milhar, eu tenho trinta mil. Mais duas unidades de milhar, quanto vai dar? Dois mil. Mais oito centenas, oitocentos. Mais três dezenas, trinta. Faça a conta aí e coloque o resultado. A letra D, oito centenas de milhar, ó, esse é um número grande, então vamos pensar juntos. Oito centenas, mas é de milhar. Se fosse a centena, simples, seria cem, mas centena de milhar é cem mil. Então, eu tenho oito centenas de milhar. Então, eu tenho que contar de cem mil em cem mil. Então, oito centenas de milhar, eu vou ter oitocentos mil. Mais duas dezenas de milhar. Cada dezena de milhar é dez mil. Então, eu vou ter vinte mil. Mais quatro unidades. Quatro unidades, quatro. Então, confere aí, faz a conta e coloque quanto deu. A letra E é bem fácil, né? Porque é um número pequeno. Quatro centenas, quatrocentos, mais uma unidade. Então, é quatrocentos, mais um. A letra F, nove unidades de milhar. Nove unidades de milhar, nove mil. Seis centenas, seiscentos. Oito dezenas, oitenta. e quatro unidades, que é quatro. Então, nós temos nove mil, mais seiscentos, mais oitenta, mais quatro. Então, faça as contas direitinho aí no seu caderno, calcula, e espera pra depois você fazer a correção com seus professores. Tá? Lembrando que vocês vão ter esse momento de correção, de tirar dúvidas, porque alguns vocês vão achar mais fáceis, e outros vocês vão achar um pouquinho mais difícil. Mas, no momento da correção com o seu professor, você vai tirar de letra isso daí. Tá? Não deixem de tirar suas dúvidas sempre, pessoal. Chegamos ao final, então, da nossa aula um, que é o seu primeiro material, aquele primeiro material que você recebeu da escola. E é a parte C, porque nós dividimos em três partes. Então, nós tivemos a primeira aula, que foi a aula um, parte A, que foi a língua portuguesa. A aula um, parte B, que foi a primeira parte da matemática. E hoje, a aula um, parte C, que nós estamos finalizando agora. Tá? Lembrando que vocês vão ficar com seus professores, e durante a aula, fazer a correção, tirar as dúvidas, e fazer outros exercícios aí, que podem ser propostos por cada professor. Certo, pessoal? Então, eu espero vocês na próxima aula. Não desistam de estudar. Estamos sempre aqui esperando vocês. Tá certo? Até a próxima aula, pessoal. Tchau. 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 Tchau.